Oi, pessoal! Hoje o vídeo é sobre três cuidados que nós temos que ter com a palavra não para uma criança com autismo. Nós sabemos que muitas vezes, quando a gente dá um estímulo muito impactante, quando ela tem que parar de fazer uma coisa que ela está fazendo em hiperfoco, e a gente fala não, isso pode desregular. Muitos dos comportamentos disruptivos, muitas das crises das crianças, acontecem depois da palavra não com alta intensidade. Então, aqui, três dicas no vídeo de hoje de como nós podemos usar a negativa, usar o não, que a criança possa entender o que ela não pode fazer, mas de um jeito mais adequado. Então, a primeira dica é que nós temos sim que usar a palavra não. Não é que a gente não pode mais falar não para uma criança. Muitas vezes, os pais, com medo de comportamentos disruptivos, com medo das birras, acabam sendo super permissivos e acabam deixando a criança fazer mais do que ele deixaria se fosse uma criança com desenvolvimento típico, justamente porque está um pouco refém, porque tem um pouco de medo, tem um pouco de receio da criança se desorganizar profundamente. Então, cada vez ele diz menos nãos e cada vez a criança fica mais reizinho, né? Cada vez mais ela fica desacostumada do não. Então, a dica é, nós podemos sim dar um não para a criança, mas agora entra nossa segunda dica, que é dar um não mostrando o que fazer no lugar. Porque geralmente a gente fala, não pode, não, solta isso, não mexe, não faz. E não diz para a criança como substituir, então, o comportamento que ela está tendo. Então, a gente diz para a criança, não, com calma, ou a gente diz para a criança, por exemplo, se ela estiver jogando brinquedos, ao invés da gente dizer, não joga, a gente pode se aproximar dela com a caixa de guardar e dizer para ela, o brinquedo guarda na caixa. É uma maneira de substituir o não, dizendo o que fazer no lugar. Então, ao invés da gente só dar o não, nós dizemos como ela deve executar as ações naquele momento. Um outro exemplo, se ela estiver riscando um lugar que não pode, riscando parede, ao invés da gente se desorganizar e dar um não intenso para ela, nós vamos até ela com um papel e dizemos, riscar só no papel, só pode aqui. E bloqueia os erros, impede a criança de errar. Nós sabemos que uma criança com autismo precisa de monitoramento constante, não tem jeito. E nós precisamos ficar atentos e evitar prevenir erros, ao invés de tentar depois remediar e corrigir. Então, a partir do momento que você começa a perceber que ela vai ter uma atitude inadequada, já traz o material e já traz os recursos para dizer para ela, tal comportamento, aqui, assim. A terceira dica é, todas as vezes que nós formos usar o não, que for inevitável dizer o não, não teve como colocar um outro comando substituindo esse não no lugar, nós temos que usar o não com função. Porque é bastante comum, muito frequente ver pais e, às vezes, até terapeutas que dizem, não, não pode mexer aí, e o menino continua. E a criança continua fazendo. E a gente está aqui ocupado com outra coisa e diz, eu não quero que você mexa aí, aí não é para você, não é, não, não faz. Ai, não tem jeito, ele não obedece. E a gente acaba falando muitas vezes a palavra não, só que não vai impedir. A criança continua executando. Então, ela aprende que aquele não, não tem muita importância, não tem muito significado. E isso é um problemão super grave para uma criança com autismo. Porque se ele ouve não, mas associa com sim, isso fica confuso na comunicação receptiva dele. Depois, para ele falar não com função, vai ser muito mais difícil da gente ensinar. Então, todas as vezes que você precisou usar o não, se você disse para a criança não fazer alguma coisa, aí você tem que cumprir. Até o final. Então, se você disse para ele, não, não é para mexer aí, vai lá, bloqueia e impede. Mesmo que a criança insista e tente voltar e tente voltar, aí você precisa ficar no lugar impedindo que ele erre novamente. E dizendo a que não pode, não pode mesmo, até ele desistir. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E dá um joinha para eu saber se vocês gostaram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.